Olá, boa tarde, aqui é o Dr. João Ricardo, novamente falando sobre tópicos ligados à neurogenética e hoje com uma informação muito interessante, não necessariamente ligada às calcificações cerebrais, mas ligada à síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21, que é uma das formas mais comuns de deficiência intelectual diagnosticadas e que, apesar de poder também apresentar calcificações cerebrais, que é um dos principais temas do nosso canal, ela é uma síndrome mais complexa, caracterizada por uma série de dificuldades do estabelecimento pleno da linguagem, da inteligência, da psicomotricidade. Óbvio que com o suporte psicopedagógico adequado, hoje temos jovens e até adultos e idosos que tiveram a sobrevida ampliada pelos cuidados da medicina, que desenvolveram bastante suas aptidões, mas geralmente a custo de muito investimento em psicopedagogia, em suportes, em atividades complementares. Isso se deve muito ao empenho de pais e ações governamentais. Mas ainda é uma condição onde não há tratamentos específicos. Você tem tratamentos sintomáticos para alguns quadros, eventualmente, de agitação psicomotora, auto-hétero, agressividade, insônia, convulsões, situações que podem estar mais frequentemente presentes na síndrome de Down. Também há algumas variantes da síndrome de Down mais complexas, como as formas mosaicas, onde o paciente não tem todas as suas células com a trissomia do 21, apenas uma delas, algumas delas. Então isso faz a doença ter uma forma mais branda em algumas pessoas. Mas mesmo assim, é uma doença com um sério impacto pessoal e familiar. Inclusive, não só do ponto de vista do desenvolvimento intelectual e da psicomotricidade, mas pacientes com síndrome de Down, por terem todo um cromossomo 21 a mais, eles têm uma maior chance de terem leucemia, diabetes, obesidade e também a própria demência. Haja vista que o primeiro gene para a forma precoce de doença de Alzheimer foi descoberto, descoberto, não à toa, no cromossomo 21, a proteína precursora do amiloide, que todos temos, mas como os pacientes têm uma terceira cópia, há uma tendência aos resíduos dessa proteína se acumularem mais. Mas qual é a boa notícia nisso? É que colegas da França, colegas da Suíça, no ano passado e agora, no início desse ano, esse trabalho começa a ter mais destaque, porque começa a ser mais confirmado por outros autores, verificaram que tratamentos com hormônio liberador da gonadotrofina, eles podem, de maneira pulsátil, sendo feito de maneira repetitiva, estimular certos neurônios hipotalâmicos em algumas áreas do cérebro e reverter e melhorar certas limitações cognitivas que esses pacientes têm. E algumas características foram vistas tanto em pacientes quanto em modelos animais, modelos animais que nós podemos estudar com muito mais detalhes do que os humanos, os pacientes. Mas nos pacientes também, o tratamento com esse fator liberador da gonadotrofina, o GNRF, que nós vamos aqui incluir a referência nos comentários, ele trouxe uma melhoria na função cognitiva. Os exames de neuroimagem também mostraram mudanças no padrão de conectividade cerebral, mostrando que o tratamento hormonal trouxe também mudanças anatômicas. A grande questão é se esse tratamento pode ser feito durante muito tempo, ou se ele pode ser feito indefinidamente. Então é muito importante estar atento ao progresso desse trabalho, tanto profissionais quanto familiares, quanto indivíduos portadores da trissomia do 21, já que é um tratamento muito promissor e também com possível impacto no tratamento da doença de Alzheimer, já que há sobreposições entre a síndrome de Down e a doença de Alzheimer, principalmente nas suas formas mais precoces. Então espero que vocês tenham aproveitado, gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscreverem e deixarem o seu like para que nós tenhamos uma ideia do material e do conteúdo que mais os interessam. Até a próxima!